DJ Jamaica tá chegando na parada DJ Jamaica tá chegando devagar Chegando devagar, pronto pra agitar DJ Jamaica tá na área, pode acreditar Pra quem não botou fé, se liga aí mané Segura a parada estremecendo no seu pé Batendo no peito, batendo na mente, fica aí direito Falava tanta coisa, hoje cala no respeito Berrava, quero bom, se liga aí no tom Rajada de palavras, sai da frente, sangue bom Cara, que besteira, sai dessa lixeira É muito forte pra você, toda essa zoeira Pagando de honesto, sempre resto Viajou nessa ideia, eu sempre tô por perto Se eu falei, tá falado, não sai do meu lado Eternamente, simplesmente, véi, tá ligado? Já tô quieto, fechando a minha matraca Eu tô abrindo o verbo, eu sou DJ Jamaica Quem me dera, líder de uma era Bandido lá na área, tá ligado o que me considera? Manter respeito, bala no peito Na consciência, coisa boa, considere feito Atitude aqui é o que importa, véi Já derrubaram na quebrada mais de dez Minutos são contados, um além de luto Derrubado, agindo errado o seu fruto Não me iludo, que vai melhorar Tem bala rolando, se abaixa, malandro Ratatata Disso eu entendo bem Vamos lá fazer, vamos lá fazer um bang bang O DJ jamais tá chegando na parada O DJ jamais tá chegando devagar Inimigos eu tenho, todos sabem quem são Se for casinha, todo mundo tá ligado Irmão, me deixa quieto, eu tô mais esqueto Já tomei, também já corri de alto os teco Me libertar, me levar, eu prometo Manipular manos e a minha ideia de jeito Situação difícil, batida policial Maluco na área, maluco na área, tipo serviçal Tentando conscientizar, ou deixar pra lá Se Deus existe no caminho, ele vai colocar Quem renasceu da cinza, pra morrer no pó DJ jamais tá chegando na parada DJ jamais tá chegando devagar Essex ao ano Aqui eu me chamo de Assim já tô machucado Seis ao ano Transcrição e Legendas Pedro Negri